Hoje Mais da noite eu tive um sonho, um pesadelo Acordei chamando pelo nome dela Foi aí que começou meu desespero Eu não sei o que acontece em minha vida Quando eu penso que vai bem, vai muito mal Amigo, não repare meu pranto Desespero por amor, é muito natural Amigo, não repare o meu pranto Desespero por amor, é muito natural Amigo, a pior coisa do mundo É um coração ferido, é um homem desprezado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo, não me ama Vou morrer apaixonado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo, não me ama Vou morrer apaixonado Amigo, não repare o meu pranto Desespero por amor, é muito natural Amigo, a pior coisa do mundo É um coração ferido, é um homem desprezado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo, não me ama Vou morrer apaixonado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo, não me ama Vou morrer apaixonado